A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou professor e administrador de empresas. Vou defender a educação profissional, a pequena empresa e lutar pela redução da tarifa de água da Cossã. Vote professor Rodolfo Landgraf, 25444. Sou Luiz Francisco Schmidt. Como prefeito, trabalhei por Irixim e agora junto contigo quero cuidar do Rio Grande. Vote 25500. Um grande abraço. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.